Olá meus amigos olha eu aqui novamente Edinaldo Silva muito bem pessoal algumas pessoas me perguntam Edinaldo como que você conseguiu 200 dólares usando esse aplicativo e como então pessoal primeiro eu vou recolher esses valores que estão aqui embaixo presta atenção e no total a parte de cima ficou 20.000 são 200 dólares agora eu vou recolher essas pessoas quantas pessoas eu tenho nesse momento na plataforma o app recolhendo recolher as pessoas 45.000 pessoas como que você fatura aqui Edinaldo faturo com ligações grátis chamada de vídeos áudios respondendo quiz pesquisa baixando aplicativos games jogos e assim funciona uma web entendeu pessoal você é o meu convidado vou deixar o link na descrição para você fazer o cadastro é muito bem eu vou mostrar algo aqui para você o que tem de vantajoso aqui na plataforma web e você pode fazer compra você ganha bônus você pode jogar online você ganha bônus e você pode fazer ligações pagas para qualquer telefone fixo ou para celulares você ganha bônus você ganha bônus e você pode desbloquear a tela do celular você ganha bônus e você pode usar na extensão do smart web no google chrome pelo pc notebook e você pode falar com as várias pessoas e no bate-papo no chat aqui ó o que é interessante e já áudios você ganha que você tá usando o sistema web isso é interessante pessoal o que você faz aqui você fatura vou mostrar outra coisa aqui é interessante para você que é novo que é novo que está chegando essa função ganha instantâneo aqui dentro dessa função está cheio de de ofertas esses códigos azul e laranja a faiber tá vendo aqui a faiber a aerossol se voltou a cheio de jogos e games é interessante a de gate ofertouro e pisilo essas plataformas aqui pessoal cheio de jogos de games você baixa e segue o que eles pedem as instruções bate o level tal e fatura eu vou abrir aqui o aerossol só para você ter vamos ver se tem oferta nela aqui e com abrindo olha o tanto de ofertas aqui tem os valores isso aqui é interessante esses games aqui ó tem valor aqui ó cento e seis são um dólar e seis e você vai subindo não é só aqui aqui ó e nós estamos fechando aerossol só nós tem nós temos aqui ó ofertouro e de oferta aqui ó quatrocentos dólares quatrocentos interessante você que está assistindo esse vídeo seja bem-vindo é a plataforma web neste momento eu tenho isto aqui para saque ó o app ele paga de 60 a 60 dias pessoal é correto é sincero é honesto é verdadeiro é transparente não é fraude não é enganação não é armação entendeu ele funciona como uma operadora pessoal comum e você pode fazer ligações o mesmo que você faz aí no 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 at que áudio chamada de vídeo ligações grátis você faz aqui no app só que aqui você fatura nós faturamos todos faturam usando o sistema web o app estão carregando aqui você vai ver que eu tenho dois valores os dois valores em a parte de cima eu tenho ganhos 20.000 200 dólares parte de baixo que eu disponível 11.7 117 dólar para saque eu posso ver se sabe que a hora que eu quiser paypal e cartão de crédito madeira visa e master entendeu pessoal eu aqui já saquei mais de 700 dólares não é uma ação no meu canal você vai encontrar provas de pagamento não só eu como as pessoas que usam desde 2012 2013 o app é seguro pessoal ok então fica aí pessoal meu abraço voltando aqui para interface do aplicativo e vamos faturar fui fui e aí